Existe hoje em dia, dentro dos governos, prefeituras, etc. Existe um apoio, agora com as Olimpíadas, com o sucesso que o skate foi feito nas Olimpíadas. O apoio ao skate, de forma oficial, ele melhorou, aumentou ou continua na mesma? Não, melhorou, né? Melhorou a teoria da caixa, agora deve estar botando um carvão aí no skate. Tem uns amigos que estão empregados aí graças a isso. É, não, melhorou, cara, melhorou, mas assim, ainda não é o ideal. Obviamente, sabendo o tamanho do nosso, tipo assim, da grana que a gente tem no Brasil, o tamanho do nosso país, eu acho que... O potencial do skate, né? Eu acho que é uma coisa assim... Mas já houve um up depois. Mas o bom é que, por exemplo, eu fiz uma campanha outro dia para reformar o Boa do Arpoador. Aí, essa história que a gente está falando, aí teve gente, pô, que reclamou, falou que, pô, estava querendo reformar a Boa em lugar de Playboy, essas histórias. Beleza, mas, pô, é uma parada... É um Boa histórico, né? E eu me senti assim, sendo um Boa rider, e eu fiz a minha vida, que nem o Luquinha está falando, eu fiz a minha vida em cima do meu skate, tipo... Explica para a galera, aproveita, Anilo, o que é um Boa? Porque a maioria das pessoas que estão assistindo em casa, uns são os skatistas, outros não. É, o Boa é aquela piscina, assim, pista em formato de piscina, e o Arpoador tem uma parada dessa com aquele visual que é mais lindo do Rio e a pista largada, entendeu? Algumas marcas já foram lá e fizeram uma maquiagem, que não adiantou de nada. E aí, pô, eu fiquei assustado, porque eu postei um negócio no Instagram e aí falando de duas coisas ao mesmo tempo, né? De rede social e dessa parada do governo. E aí entrou em contato comigo, pô, subprefeita, entrou em contato comigo com o secretário de esporte, um monte de coisa que, pô, lá atrás, brother, se eu fosse moleque tentando fazer isso na nossa época, sem celular, sem nada, primeiro que eu não ia ter nenhuma foto da parada. Não ia ter voz, né? Hoje em dia a gente tem voz. É, não ia ter voz. Eu acho que hoje a gente tem voz e hoje a gente... Eu acho que o skate virou uma coisa mais séria. O cara, o prefeito do Rio, ele vai querer fazer um bonito para o skate se a parada tiver... Não, mas eu acho, olha só, o Eduardo Paes, ele, logicamente, tem algumas diferenças com ele. Mas ele, dentro de várias coisas, ele foi um bom gestor. E eu acho que em matéria de skateboard, não teve nenhum prefeito melhor do que o Eduardo Paes. Teve, Luquinha? Em matéria de investimento, de pista e outras coisas? Comecei a entender de prefeito há pouco tempo. Não, mas é porque... Mas foi na gestão... Aquele parque de Madureira... Eu sei que tinha um vacilão que proibiu a gente de andar de skate. Esse aí eu tenho... Fala o nome, quem foi? Mas não foi em São Paulo. Deve o movimento... Na Praça 15, não. A Elove 15. A gente fugia na época do Elove 15. A Elove 15. Mas foi o próprio Eduardo Paes que proibiu? Não, foi antes, pô. Não era o decreto do Conde. César Maia, Conde? O Conde, eu acho. Mas o Conde fechou o circo voador mesmo. Fruta do Conde. Não, o César Maia que fechou o circo voador. Você se lembra dessa história? O César Maia, o Conde venceu a eleição, sabe-se lá por que cargas d'água, foi ele com uma bandinha lá, com uma barrada de puxa-saco atrás, no circo voador, no dia do show do Rato de Porão. Aí os punks começaram a xingar, ele jogou, xingou, aí fechou o circo voador. Coisa desse naipa, não vai proibir o skate na Praça 15? Mas assim, respondendo o objetivo, eu acho que melhorou, cara. E o Luquinhos também concorda. Ele falou, pô, tem amigos vivendo do skate, de umas profissões que a gente nem sabia que poderiam existir. A federação, a confederação se organizou, entendeu? Porque tem o dinheiro, como o Luquinhos falou, tem o dinheiro e muitas vezes a gente não está preparado para receber, entendeu? Porque burocracia para receber dinheiro do governo não é tão simples. Mas está rolando um empenho, pelo que eu conheço, trabalhando agora com projeto social e tal. A prefeitura atual, ela atende vocês? Me atende. Essa gestão? Me atende. É, acho que atende assim, tá ligado? Apesar do que, muito do que a gente está fazendo ali, cara, desenvolvendo, é mesmo o corre do skate, tá ligado? É nós por nós mesmos, assim, sabe? Agora a gente tem diálogo quando necessário para a gente ter acesso, mas assim, a gente se desenrola, mano. Entendeu? A gente se desenrola. Você hoje tem algum apoio do governo? O teu projeto? Tem alguma coisa aqui? Esse cara está apoiando o nosso projeto, aí é um projeto de... A grana, hein? É uma grana da caixa, tá ligado? Assim, para a realidade que é trabalhar, desenvolver o que a gente desenvolve, é bem, tipo assim, para início, é bem risório, na humildade mesmo dizendo. Mas para outros projetos, tipo, que, pô, dos interiores, tá ligado? Uma galera que, se não fosse um reconhecimento desse, sabe? Uma injeção de energia dessa, poderia deixar de existir. Então, assim, tudo tem, com certeza, que melhorar, tá ligado? Tem espaço para isso. É importante para caramba continuarem incentivando, porque essa galera que, no final das contas, faz a diferença, que atende, né, mano? É tipo, como o Teixinha fala, é um posto de emergência ali dentro das comunidades, né? Porque não é só a questão de estar dando aula de skate, sabe? Tem toda a assistência que a gente consegue entregar para as crianças e para a família. Mesmo, muitas vezes, né, a grande maioria dos projetos, sem, vamos dizer, informais e sem gente capacitada, né, para aquele tipo de trabalho. Mas, pô, é uma luz ali onde, pô, muitas vezes não tem nada. Então, a gente foi assim lá na nossa comunidade, tá ligado? A gente, hoje em dia, consegue, através de um projeto junto com a ONG Social Skate, ter um atendimento, uma ONG de São Paulo, chamada ONG Social Skate do Teixinha e da Leila. Eles apoiam... Isso é um cara que merece vir aqui também, sabe? Eles apoiam o nosso projeto de forma direta, sabe? Hoje em dia, existe por conta que eu e minha família, a gente vestiu a camisa e faz... Fizemos o corre voluntário e ainda tem gente trabalhando voluntário. E, assim, gente trabalhando voluntário é nós que também precisa de ajuda, tá ligado? Tipo, não tá com a vida ganha. E a gente consegue contemplar, tipo, já uma equipe, né, através desse projeto que estendeu lá da ONG de Poá, lá de São Paulo, para o Rio de Janeiro. A gente tem... consegue oferecer para... para nossos alunos ali, para nossas crianças, tipo, assistente... tem um assistente social, uma psicóloga. A gente tem, tipo, uma equipe de quatro pessoas ali, de coordenadora, de instrutora, que estão atendendo diretamente aquelas crianças ali, dando atenção. Então, assim, não só muda a vida das crianças, como também muda a vida das famílias dessas crianças, tá ligado? E aí vai mudando também, com o tempo, a própria comunidade. Então, assim, mano, é importante existir, tá ligado? Assim, é um papel a Confederação Brasileira de Skate, com certeza... Beijo para o meu amigo, grande amigo Guto Gimenez, figura histórica do skate brasileiro. A Confederação tem, tem essa abertura, tá ligado? E esse dever também, esse trabalho. Tô vendo, mano, muita gente com projetos, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem a galera do Complexo do Alemão, que é o Jacó, é um rapaz que ele corta cabelo, tá ligado? Ele tem um salão, ele viu uns skates vendendo, comprou e, mano, já tem, sei lá, uns 50 alunos. Pô, na CDD tem lá o projeto muito maneiro também. Ele não anda de skate, mas ele pegou os skates e ofereceu para a comunidade e viu que... E ele com dinheiro de barbeiro. É, com certeza, para tu ter ideia, e assim, é muito essencial e é muito, tipo, é... É muito difícil de manter, porque os obstáculos que ele conseguiu, que já era, tipo, assim, não estão nas melhores condições, esses obstáculos não estão nem conseguindo... Ele não tá nem tendo lugar para guardar esses obstáculos. A galera que segura, que da casa ali, que deixava, permitia ele guardar os obstáculos para as aulas, já tá reclamando, mandando ele, pedindo para ele tirar. Então, assim, falta de estrutura, falta de apoio, às vezes, dentro da própria comunidade, isso é comum. Então, cara, galera que tá fazendo esse tipo de trabalho, esses projetos, principalmente projetos pequenos, a galera guerreira, gente, né? Não é um... tem a confederação, tem o governo, mas, assim, é um dever nosso também, como cidadão, tá ligado? Como pessoas que falam que querem o bem, que querem uma vida melhor para os outros, igualdade, mano. Fortalece a galera que tá nessa luta aí. De frente, porque é necessário.